Autoelétrica Cordeiro, Avenida das Comunidades, telefone 3332-0494. No início, em 2002, a Casa das Oficinas Culturais da Gobert Ginter oferecia apenas os cursos de cerâmica e teatro. Em 2007, o espaço foi ampliado para a atual localidade, situado na rua Joinville, bairro Coloninha. Cerca de 3 mil pessoas são atendidas nos polos espalhados pelas escolas municipais de Gaspar. Só no local, são 500 por semana. Do dia 5 ao dia 9 de dezembro, estamos aqui aguardando todo o público gasparense, temos alunos de Blumenau, de Brusque, de fora também. Então, de 5 a 9 de dezembro são as inscrições. A gente tem uma contribuição espontânea de R$ 10,00, que ajuda aqui na nossa manutenção. A Prefeitura também colabora, mas isso também ajuda a gente em algumas coisas para melhorar aqui a casa. Então, é só vir e se inscrever. E depende, cada oficina tem uma idade específica, tem um tempo específico. As aulas de música têm a duração de uma hora, as aulas de artesanato têm a duração de uma hora e meia, uma hora e quarenta e cinco. E eu vou conversar com dois participantes da oficina. E aqui, eu estou aqui ao meu lado com o Alan. Tudo bem, Alan? Tudo bem. Conta aqui um pouquinho para a gente como é que você entrou aqui na casa das oficinas. Bom, eu entrei porque eu tinha necessidade de fazer aula de canto, de melhorar a técnica, principalmente. E depois também eu entrei anteriormente no grupo de teatro. Tinha uma oficina de teatro aqui, que durou dois anos. E foi tão eficaz que logo depois a gente montou um grupo, que é grupo de teatro da casa, em função até da casa das oficinas culturais. E aqui ao meu lado também está o Solano, né? Solano, tudo bem? Tudo bom. Solano, conta aqui um pouquinho para a gente o que mudou, o que melhorou em você no teu lado intelectual, no teu lado musical, depois que você ingressou aqui na oficina. Bom, eu já era músico, só que eu não tinha foco. Daí aqui na casa das oficinas eu faço aula de canto e violão, faz seis meses. Eu criei foco dentro daquilo que eu tento buscar dentro da música. E também pelos professores, ser qualificado, tu aprende diversas culturas diferentes de música e de canto. E todas as outras coisas que a casa da oficina te proporciona, como tela e biscuit. Na próxima quarta, dia 23 de novembro, a casa das oficinas promoverá um passeio pela música popular brasileira. A organizadora contou à TV Gaspar como está a expectativa para o evento. Os alunos estão bem ansiosos, né? Porque vão estar fazendo junto com a música, a gente vai integrar o teatro também, né? Nós temos alunos do canto, do violão, do teclado, da flauta. Então está todo mundo bem ansioso, né? E os familiares também, nós estamos tendo ensaios e eles estão contribuindo, ajudando. Na semana que vem, quarta-feira próxima, dia 23, às 20 horas, convido a todos para prestigiar o evento Um passeio pela música popular brasileira, na Casa das Oficinas, às 20 horas, na rua Joinville, no bairro Coloninha. Não me convidaram pra essa festa pobre que os homens armaram pra me convencer Apagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer Não me convidaram pra ela, não tá no Fantástico Não me subordaram, será que é meu fim? Vê TV a flores na tapa de um índio Programada pra só dizer sim Brasil, mostra tua cara Quero ver quem paga pra gente ficar assim Brasil, qual é o teu negocio? No nome do meu sócio Confira em mim wipei camada Inscreva ela Vi ver Vi Vai Li 話